Música de Tiago Soares, nosso amigo, nosso irmão, nosso parceiro, braseiro, aqui na Pagodeira, na FM do Dia. Tem que falar a verdade, hein? Se eu falar a verdade e tudo aquilo que sinto vai te causar vaidade E é por isso que eu minto Minto pra você não se ligar Que já tá morando no meu peito Minto pra você não dominar E ver que eu faça do seu jeito Eu já tive tanta gente que me engordou E falar de sentimento me traumatizou Mas você chegou, chegando E eu fico aqui contando Que é um chamezo só Que é um desejo só Que é um prazer só Que dá na gente Que pega fogo quando você me propõe Alguma coisa diferente É desespero só Uma agonia só Quando você sai só Fico doente Eu tenho medo de você me assumir Definitivamente É um chamezo só Que é um desejo só Que é um prazer 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 só Fico doente Eu tenho medo de alguém te assumir Definitivamente Definitivamente Prazer só Prazer só Prazer só